Fala galera, eu sou o Alan do TecDoido e hoje eu vim aqui para falar da Nova Montana 2023. É, finalmente ela chegou. Quer conhecer? Vem comigo. Um dos lançamentos mais aguardados em 2023 é a Nova Montana, que vai estar disponível nas concessionárias da Chevrolet a partir de Fevereiro. A ideia é juntar o melhor de dois mundos num carro só. A dirigibilidade e o conforto de um SUV com a praticidade e a versalidade e a robustez de uma verdadeira picape. Sabe aquela caminhonete raiz que dá aquele solavando, aquela dor nas costas e tudo mais? O povo não quer mais isso. Pelo menos foi isso que revelou uma pesquisa que a Chevrolet fez e identificou qual que é o novo público desse tipo de carro. É o cara que precisa de uma caçamba, mas também quer um conforto, claro. Afinal de contas, quem quer sentir cada buraquinho que tem na rua? Ainda mais as nossas ruas, né? Apesar de toda a praticidade, o pessoal não quer só isso. E a Nova Montana chega com um design muito bacana. Toda, tá bonitona, menino. Ó, segue aí, dá uma olhadinha. Além de tudo, no interior, tá cheio de conforto e cheio de tecnologia. Outra coisa bacana é que as proporções da Nova Montana são inéditas. Ela tem 4,72 de comprimento e 1,8 de largura. Ainda chega com a promessa de oferecer o melhor acomodamento para os ocupantes da segunda fileira. Ou seja, quem vai lá atrás também deve ter conforto. Agora, uma das coisas mais legais que chega nessa nova versão da Montana é a caçamba. Ela é chamada de multiflex. Tem até um videozinho aí, ó, que explica tudo sobre ela. Dá uma olhada. Eu achei ela muito semelhante, principalmente na frente, com a Toro. É uma reclamação aí que eu ouvi bastante também. Mas ficou bonita pra caramba, vai. Principalmente esse detalhe ótico. Que a montadora, inclusive, chama de detalhe óptico bipartido em LED. Na lateral, ela também ganhou alguns detalhes em design. Já a cabine é repleta de tecnologia. E uma reclamação que tem bastante nos outros veículos é sobre o acabamento. A Chevrolet pensou nisso e garante que o acabamento é bem feitinho. Inclusive, ela promete materiais premium. O que vai fazer muita gente perder aquela cisma de que Chevrolet é só plástico. Não, negócio bacaninha. Além de tudo, a Chevrolet promete, garante, que ela vai ser bem bacana também nas pistas. E ela tem uma ótima relação entre aceleração e consumo de combustível. Ela conta com o motor 1.2 Turbo Flex, que chega até 133 cavalos de potência. E o torque também é bacana. É 21.4. Ou seja, você pisa e responde. Então você já deve estar lá aí, ó. Logo por uma montana, né? Então, a Chevrolet já iniciou a pré-venda dos modelos topo de linha, que é a LDZ e a Premier. E esse lote inaugural vai vir equipado com um acessório especial para caçamba, que são as exclusivas divisórias multiboard. E agora chegamos a onde interessa, né? O preço da nova montana. Prepara o bolso aí, tira o escorpião de lá. E o preço, dependendo do modelo que você escolher, pode variar entre 135 mil a 141 mil reais. Tá salgado, né? Tchau, tchau, tchau.